Mamados irmãos, eu quero apresentar pra vocês esse óleo de peroba sagrado que eu consagrei lá no Monte das Bananeiras, lá em Israel. Esse óleo aqui é pra certas pessoas passarem na sua cara de pau, é. Você que falou que semente de feijão cura covid, esse óleo aqui é pra você passar na sua cara. Você que falou hashtag fica em casa e depois foi visto na balada, churrasco, pelada, passeio de barco, show de pagode, você vai passar esse óleo de peroba ungido na sua cara três vezes ao dia. Você que criticava o Bolsa Família, mas solicitou auxílio emergencial até pro seu cachorro, você vai injetar esse óleo de peroba na veia. Ele vai estar ali entrando na sua corrente sanguínea. E isso vai te ajudar porque você é tão cara de pau que o seu coração é de madeira. Amém? Demanturlaba sébia. Ah papai. Você que dizia a economia a gente vê depois e agora vive reclamando do preço das coisas e do desemprego, você não vai só passar esse óleo na cara não. Você também vai dar uns goles nele. É. Você que faltou o trabalho pra ir pra zoeira e depois procurou o postinho médico mentindo, dizendo que tava sem paladar e sem olfato, só pra pegar testado. Você vai passar esse óleo aqui até dentro do seu ouvido, amém? Você que declarou que não acreditava na vacina e agora tá usando até máscara de velho pra se vacinar como se tivesse 115 anos? Esse óleo aqui é pra você passar no corpo todo, viu? Esse óleo aqui, ele é um óleo ungido. Ele é um óleo consagrado e ele vai pra você inteiramente de graça. Só basta você dar uma oferta de 100 reais. Se na tua cara der cupim, eu devolvo o seu dinheiro, amém? É garantido, eu conheço o produto que eu estou vendendo, pois é um produto que eu faço uso dele também. Podem ver que a minha testa até brilha quando eu falo pra vocês que a nossa igreja tá passando por dificuldade, mas eu continuo andando de carro zero. Eu peço dinheiro pra doar pro orfanato, mas eu uso ele pra comprar a fazenda. É esse óleo de peroba aqui que eu uso. Você que durante a pandemia disse, eu acho que eu já peguei isso já. Só pra poder sair abraçando todo mundo e sair por aí sem máscara, você vai usar esse óleo aqui três vezes ao dia. Você que criticou quem votou no candidato e você votou em outro que se bobear é pior. Você vai usar esse óleo de peroba aqui a cada postagem lacradora nas redes sociais. Você que vai no churrasco e leva cerveja barata pra tomar a cerveja boa que seus amigos levam, você vai usar esse óleo aqui como se fosse protetor solar. Você que todo churrasco só leva frango. Ninguém nunca te viu levar a picanha. Mas você no churrasco só come a picanha e não come o frango. Você vai comprar dois litros desse óleo aqui e vai fazer uso diário. Amém? Candidato que se elegeu fazendo um monte de promessas e agora sai na rua como se nada tivesse acontecido. Cuidado pra cara de pau não ressecar. É esse óleo ungido aqui que eu recomendo. Marido que chega em casa falando que tava no futebol, mas tá todo limpinho, cheirosinho, sem uma gota de suor derramada e com bafo de cerveja, é esse óleo aqui que vai ter que usar. Esposa que fala pro marido, hoje não, eu tô com dor de cabeça. Vai ter que fazer o uso desse óleo. É o óleo de peroba ungido. E você que assiste todos os meus vídeos, mas nunca se inscreveu no canal, nunca deixou um like sequer, nem fez nenhum comentário. Óleo de peroba ungido pra você. Não custa nada você se inscrever aqui no canal, deixar seu like e seu comentário. Você me ajuda a levar sorrisos, ensinamentos e produtos exclusivos pra dentro das casas e dos lares das pessoas. Um beijo no seu demanto ungido. Eu já vou agora, pai, porque eu tô com um negócio de clube de membro, eu vou passar esse óleo de peroba aqui que eu tô igualzinho os outros pastores que eu critico. Tô igualzinho pedindo dinheiro pras pessoas, é, passar o óleo de peroba na cara, é. Fica, fica das galáxias. A morte fica, fica das galáxias. Onde bate fica, fica das galáxias.